Hoje nós precisamos distrair a Zoe, enquanto eu e o Bob nos livramos da... Quer dizer, devolvemos a liberdade para a Miaoui. Salud! A gata da Emília, para que eu tenha a minha casa de volta. Enquanto vocês fazem a sua parte, criando uma confusão danada... Eu e o Tidio vamos fazer uma trilha de petiscos de gato, bem aqui, desse jeito. E a Miaoui vai seguir a trilha de gostosuras gostosas. E aí vai levar ela direto para a casa da Emília, e aí Miaou, Miaoui dizer tchau, tchau. O que foi isso, Tidio? É você! Não, 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 não! O que estão fazendo? Parem antes que a mamãe veja isso! Ai, não! Tá tudo certo. A trilha tá pronta e tá indo direto para a casa da Emília. Ah, os petiscos! Onde eles foram parar? Isso não tava planejado, cara. Ah, não, pombo! Espera, tive uma ideia. Já sei o que fazer, Bob. Vamos lá, Miaoui. A gente tá quase chegando lá. Logo você estará em casa. Lardo-se-lar. Ai, cara, tá pra ir mais rápido. Eu não tô sentindo mais meus braços. Será que ela tá querendo comer a gente? Gatos não comem gente. Ai, peraí, cara. Os gatos comem rato. Isso não é nada legal pra você, cara. Ela tá lambendo os beiços. Ai, que susto assustador. Depressa, Bob. Vamos mandá-la pra dentro. Pronto, missão cumprida. A Miau, Miau vai fazer tchau, tchau. Ai, que isso? Ela tá querendo me comer, Bob? Ela tá roncando. Parece que tem um motorzinho, cara. Vrum! Vrum, vrum! Gratatatatatata! Vrum! Rá! Vrum, vrum! Bratatatatata! Vrum, vrum! Brá! 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 Brum! Brá! Brum! Ah, conseguimos, Bob. E eu não fui comido por ela. Conseguimos resolver o problema do gato, amigão.